Fala turma, é de boa, Tom Miller, aqui com mais videozinhos, seja bem-vindo ao meu canal. Mano, pra vocês aqui é mais um vídeo de trollagem, então seja bem-vindo você que é novo, já se inscreve aí no canal. Não se esquece de ativar o sininho que isso é muito importante, tá? Eu vou estar deixando também meu Instagram aqui, a rede social que eu mais utilizo, segue lá pra dar aquela força que eu faço live todos os dias com as minas, é isso aí. Mano, então o vídeo que vocês vão ver hoje é uma trollagem que eu falei pra vocês. Eu trollei a Adriana, a minha amiga que eu conheci, e pra quem não viu o vídeo, eu soltei o vídeo no canal aí, conhecendo ela, só que eu já conheci de jeito diferente, já fazendo aquele vídeo do quadro, namorando a minha amiga o dia inteiro. Essa é a trollagem que eu fiz, outro dia que eu fui pra casa dela, aproveitei o embalo que estava lá, né? Então se liga como é que ficou aí, beleza? Vamos embora pra trollagem! Galera, é o seguinte, ela foi lá no supermercado comprar umas coisinhas e encontrou um lugar legal pra botar a câmera. Agora eu não sei se vai ficar legal aqui. Vou botar uma camisa pra viver na vida. Vamos tentar, vai ficar certo. Vai. Eu sei, porra, mas eu tô resolvendo aqui. E aí, meu bem? E aí, querido? Comprei aqui umas coisas pra gente comer. Não, tudo beleza, guarda lá. Calou. Tá fogo, tá calor demais, porra, aqui. Tá pior do que Recife, sabia? Não, pior do que Recife, né? Eu acho que não, acho que Recife é bem mais quente, viu, querido? Será? E aí? Beleza, boa. Mais uma vez aqui, está a gosto. Não é, cara. Mas é assim mesmo, vou ter que aproveitar esse tempo que eu tô por aqui, né? Pois é, tu já vai embora pra... Segunda-feira já. Eu tenho. Segunda-feira eu vou viajar também. Tu vai pra onde? Vou pra Morçorão. Não vai ser rolé de festa, já certo? Não, que tá dentro de festa. Tá foda. Só tem umas privézinhas, né? É, umas privézinhas de boa. Olha aí, tô toda roxa. Caralho, o que faz? Então, tá, tá remalhando? Tava remalhando em casa, mas eu treinei uns dois dias lá na minha cidade, tava lá na minha mãe. Ela treinei uns dois dias lá. E eu parei, né, foda? Tem que continuar, viu, meu filho? Foi magão, ó. Tem que continuar, viu? Magão. Não, mas eu sou louco, tá bom. Só tem que... É porque eu sou aquele falso magro, sabe? Falso magro, eu te falei que eu sou falso magro. Mas tá gato, amigo. E as gato, cadê? As gatos estão por aí, né? Já pegou, passou o rosto, né? Nada, não sou assim, passou o rosto, não. Duvido! Tem umas minhas que vieram falar comigo e tal. É. Tá bem. Quem é que não vinha? Geralmente quando a sua viagem acontece algum... E cadê o Tavinho? O Tavinho tá me esperando-se. Vocês vão gravar mais tarde? Cadê tu, caralho? Ah, meu filho. Porque eu já demorei pra chegar aqui, tá vendo? Mas não era, você também já avisou agora e chegou. Mas eu vou ter que ir mais cedo hoje. Só vim um beijo pra te ver mesmo de novo, é... Te falar umas coisas aí. Se despedir, né? É, tem que se despedir, né? Mas eu gostei do macarrão que tu fez. Tu gostou? Top, é? Top, eu gostei. Queria provar de dor, mas tem que usar. Foi o que fez. Foi o que fez. Vai, a selfie. Vamos lá. Agora, por que você fica atrás na selfie? Fica na frente também. Ah, é que eu sou peio, mas... Os veios ficam atrás, as gatas ficam na frente. O que é que você é a frente? Vai. Você é bumerangue ou volta? Tu nem fala, né? Bumerangue. E depois a gente faz um slide. Aquele, aquele coisa que eu postei lá, o bumerangue. Que bumerangue? Daquele dia que eu vi. A galera tava falando, né? Tu nem disse que ele ia fazer isso, né? Não, outro, vai, outro, vai. Vou ver. Top. Sim, deixa eu falar. Aquele bumerangue. Aquele bumerangue que eu fiz. Qual? Contigo, eu postei no meu. Naquele dia que eu vi. Todo mundo tava falando, né? Falando o quê? É, eu falo também do meu. Quais nada a ver, né? Casal lindo e tal. Pô, é isso aí, amor. Não, falaram do meu também, mas... Aí eu fiquei pensando, porque tipo, a gente andou conversando. Salve, vou te mandar. Manda. Escuta, presta atenção. Fala. A gente, é... Tava conversando, né? Hum. Durante os dias, antes de 5, 6 e tal. Naquele dia gravou o vídeo e tal. Só que aí, tipo... Eu tava de boa. De boa. Só que quando a galera começou a falar, a gente ficou falando. É, pelo casal e tal. É, claro, no meu também. Eu falei, né? Falei. Hum, tom, tom. Aí eu peguei e fiz... Eu tava de boa, tá, galera? Eu digo, só que eu pensei. Pô, velho. Tirar o outro, eu já. Hum. Vamos já tirar o outro. Ficou bom. Eu tô falando. Eu tô prestando, cara. Tá, demais. Tu caiu o celular e... Vamos embora, então. Não, fala. Diz, mista. Aí eu fiquei pensando, pô, tipo... A gente tem amizade, né? É. Mas depois o pessoal falou aquilo, eu fiquei pensando em outras coisas. Tá doido? É, tipo, tu sabe o que é outra coisa, né? Não. O que é? A gente é amigo. Eu sei que tu é um assunto amigo, mas a gente pode mudar esse clima. Não. Tá doido? Tá doido? Tu nunca teve... Tu combina comigo, pô. Tu é gata. Eu sou... Beleza, eu sou fera. Fica a bela e a fera. Não. Você nunca veio com essas histórias, tá? É, porque tu sou um cara top, né? Não, tu é gata, 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 tu é gata. Aí a galera falando que a gente se combina, tu sabe, né? Tipo, beleza, amizade, mas quem sabe a gente não pode criar um clima. Eu não posso criar um clima contigo. Tá me dando, né? Não, claro que não, né, fecha. Tá me dando. Não, a gente ama, hein? Você não me entende isso. Tu tá com vergonha? Não, bora tirar uma selfie. Essa selfie, essa selfie, ela. É porque essa não ficou boa, né? Não, não, não. É, mas... Vem mais pra que é assim. Vem e fica com... Aí essa lona... Não, calma, relaxa. É, ela está doida. Bota assim, tá nervosa. Ah, você nunca fica assim, sabe que a gente é casal? Sim, mas aí ninguém vai ver aqui atrás, né? É, mas a gente tá pegando muito... Tá, mas eu quero uma especial pra mim. Especial como? Tipo, a gente tira uma e deixa uma pra não postar. E uma especial pra mim, pra você. Tu vai acabar aqui. Só que se eu pegar aqui... Vai, vai, vai. Menino. O meu... Tem que ser ele, a você que não é exclusivo. Vai, vai. Mas eu não poste, porque já estão falando. Vai, meu bem, eu vou postar não. Só o meu bem aqui. É, o meu bem aqui. Não, eu quero um bescoço. Eu quero dar um bescoço. Sentiu que arrepiou? Arrepiei. Olha, olha pra cá. Vê se não diz que a gente forma um casal bonito. Tu gostou desse beijo? Eu gostei da... Só que eu fiz muito sim. Eu fiz com o bumeranga. Eu tenho que fazer um top mesmo. Sem gravar. Um eu mesmo, meu bem. Pra tu sentir... Tu tá louco, meu irmão. Tu louco não. Vem cá. Tu tá louco. Não, eu tô falando sério. A gente é amigo, tu não me deu isso. O que é isso? Mas... Amizade muda. A amizade continua. E entra o clima entre a gente. Não, você não já fez isso. Tá doido. Você tá aqui? Bora. E aí, vamos fazer o que mais comer? Tu quer trocar. Não vai gastar, né? Não, eu quero ir comer. A gente não vai comer. A gente não vai comer. Eu fui comprar, já. Então, vamos. Vamos, vamos. O que é que tu tem hoje? Vamos. Bora. Não, amor. Vem, Andu. É sério, Ricardo. É, Andu. Não, vem cá, vem cá. Não vai estar contigo. Um negócio sério agora. Não é que você... Meu Deus, vamos. Senta aqui, ó. E frente a mim. Tá. Vem pra cá. Não. Foi por conta daquela foto, não. Não foi por conta daquela foto, não menti pra você. O que? De que, tipo, eu fiquei afim de ficar contigo. Que? Eu tô afim de ficar contigo, já. Não falou isso, nem falou nada, tu nunca nem falou nada, nem deu entrada aqui, do nada. Sim, porque pra você foi diferente, pô. Como assim? Tipo, tem meninas que eu vejo, que eu quero ficar, bate assim, o olho, eu falo. Mas você não falou? Sim, mas... Desde a primeira vez? Sim, mas eu fiquei sem jeito de falar. Porque é diferente. Foi o tipo de clima, tá ligado, entre a gente. É sério. Tá mentirando, né? Tá mentirando. Eu não consigo ver, na verdade, você não me fez isso. Eu tô solteiro. Tu também. Sim. Então, rola. Tem tal coisa que você vem também digitava e mesmo assim não aconteceu. Sim, mas aquilo é o passado. Aquilo é o dia que a gente foi se conhecendo. Eu não ia falar contigo assim, eu queria te conhecer, entendeu? Não, mas tu fico com todas as meninas e do nada tu vem falar assim comigo. Eu fico com todas as meninas. Cadou o rolo em Fortaleza. Nada disso. Nada disso. Era só amiga. Nada do mundo. Não, não, tá sério. Era. Você que é a única. O quê? Você. A única amiga, né? A única amiga. Um abraço de amigo, gente. Tá muito longe, meu amor. Se é abraço de amigo, pra que é isso? Tá muito longe, tô. Não, eu não gosto desses abraços de amigo meio que falso, não. Um abraço gostoso. Vem cá, vira aqui o pontinho pra cá. Vem pra perto. Não, você não vai. Ah, diz que é um abraço assim. É. Que abraço? Não, vamos embora. Volta, veja, bora. Com ele, vamos. Não, não. Vamos com o palco. Menino. Tu nem me deu um abraço hoje direito, não é que abraça o palco. Olha, essa é o que vem. Esse é teu abraço, agora é o meu abraço. Vem ali no pescoço, a carinha. Tu gosta de carinho? Gosto. Ah, sim, tu gosta de carinho. Vamos comer? Eu vou comer, eu vou comer. Você vê isso? Tá estranho. Não, mas é sério. Eu tô muito afim, pô, de você. Bom, menina, eu tô muito afim mesmo. Você ainda nem falou nada. Mas agora eu tô falando, e aí? E aí que a gente vai comer, você vai retirar da cabeça, porque a gente é amigo. Você sabe. Olha, eu tive que, eu tive que falar isso. Porque eu quero que você saiba, porque eu quero que você saiba. Porque eu quero que você saiba. Não é só um abraço, eu quero. Eu que quer. Tá nervosa. Não. Rolou um beijo pra dar no ar. Não é só um beijo pra dar a mesma coisa. Vai, vamos comer, né? Vamos. Ai. Vamos comer agora. Não é, não é só. Tá meio bem, sabe? Eu não, porque tá aí todo estranho. Eu tô meio estranhada. Não, é só. Vem cá. E aí, de novo, meu Deus, menino. Vem cá, senta aqui, meu menino. Senta aqui, é sério, agora. Senta aqui. Senta aqui. Tu é minha amiga, né, porra? Claro. Olha, tô com fiminha, né? Vai ficar com a minha, não. Se eu te contar que eu tô gravando isso aqui. Eu tô me escondido ali embaixo, no pano ali dentro. Ali, ó, aqui, ó. Não. Como assim, caralho? Aqui, porra. Eu sabia que eu tava muito diferente. Como tava me tirando do cara. Não vai postar aí, tu não. Não vai postar aí, tu não. Não vai postar aí, tu não. Quase que eu fiquei com o velho aqui no tempo. Porra, não tô acreditando, caralho. Eu sabia que eu tava com a gente. Não, gente. Tu é solteiro, gente tá, mas vem aqui. Vem aqui. Gente, caralho. Galera, eu vou conversar com ela aqui pra ver se eu consigo postar, porque foi foda. Não, não vai postar aí, não vai postar. Não, porque eu nunca cheguei a, tipo, pedir pra ficar com uma amiga minha trollada. Não, e beijar não. Não, eu tava assim com você. Caralho, ele tá me tirando, ele tá me drogando. Será que tá me drogando? Não, mas eu quero te dizer. Já prometeu que tu foi lá, vou mostrar a câmera lá e escolher. Caralho, amiga, eu tô bem direitinho. Mas e aí, amizade? Não, é amizade. Agora é, não tem nem amizade. É. Não, mas eu ia, não tem nem amizade. Transcrição e Legendas Pedro Negri